7, sei lá, alguma coisa assim, 7, 9, eu fiz pra caralho de Wizard, não me patrocina porque eu não gosto muito, a não ser que tenha mudado, se tiver mudado, beleza, na época que eu fiz não tava tão legal, mas pessoas mudam, né, empresas também, sim, com certeza, ela não falou nada disso, ignora Wizard, ignora, pode patrocinar, corta, eu vou cortar essa parte de novo, qual o problema de ser sincero, evoluiu, evoluiu, enfim, formei, meu pai falou isso, eu falei, beleza, comecei a pesquisar. E aí, para saber, o inglês da Wizard, quando chegou aqui, e aí? Porra, o inglês australiano é uma merda, né, de entender quando você começa. Mas você sentiu que ajudou? Você conseguiu se virar bem? Sim, sim, com certeza. Você conseguiu, tipo assim, comparar nas outras pessoas que você tinha na tua classe, assim, né, tipo, vieram? Ah, não, nem pro Fiat, tinha 15 anos. Mas você conseguiu muito mais rápido, não, não, não no Brasil, você chegou aqui? Sim, sim. Você sentiu assim, poxa, em que você tava todo leve? Eu já, eu já entrei, eu entrei no Intermediate, mas eu fui direto pro Upper depois, Advanced, e depois comecei a fazer o inglês pra Cambridge, e eu fiquei só Cambridge. Mas, enfim, eu tava namorando na época, minha namorada, óbvio, né, namorando minha namorada. Gente, ela tava namorando na namorada dela, não a sua namorada, a namorada dela. Não a sua. Na época eu tava namorando meu cachorro. Do nada, tipo assim, tô ok. Ok, entenda. Eu falo umas merda. Não, eu vou sair, eu sou família tradicional brasileira, você namora uma mulher? Eu namoro uma mulher. E você é mulher? Eu sou. Não, eu sou família tradicional brasileira. Mas eu também. Não, você não é. Sou? Ai, que bicho. Ele quer, ele quer. Não, família tradicional brasileira é o seguinte, pai separado. O cara que bate na mulher. O cara que bate na mulher. Ou o que foi pôr pra cigarro e nunca voltou. Exato. Isso é família tradicional brasileira? Eu não sou. Calma e falta o cachorro amarelo. O caramelo. O caramelo. O caramelo. E é isso que eu queria chegar. A gente tava namorando por um ano. E a gente mudou pro outro lado do mundo. Não, mas como assim? Tipo, ela tinha a mesma condição? Mais. Mais. Ah, ok. Tipo, ela falou assim, eu vou pagar pra mim e pra você. O avô dela era general do exército. Então ele trabalhou a vida inteira. E assim, era a sua namorada? Hã? Era a sua namorada ou é a sua namorada? É, ainda. Ah, tá. Então, boa escolha. Você é porra, cara. Família boa. Ele trabalhou muito na vida. Ele já foi várias paradas. E ele aposentou como general. Então eles tinham uma condição boa e tal. E pelo que você não sabe, quem é coisa... Quando aposenta, eles continuam com o mesmo salário. Sim. E quando morre, as filhas recebem. Não, só salvar. Um monte de benefício. Mas você sabe que não pode casar, né? Mas ele faleceu. Inclusive é uma boa história de contar. Sabe que tem que ser solteira pra poder receber, né? Não vou falar nada. No off eu conto. Eu só posso falar no off. Não vai cortar. Eu só falo no off. Eu só falo sobre isso. É o vô dela. É o vô dela. Tá, para de botar... Não é nem o pai dela. É o vô dela. Vamos parar de fazer o golpe do baú aí. Não, mas não é o pai dela. É o vô. Mas ele vai pra todas as netas. Não. Não é só filho. Mas enfim. Aí ela falou com o avô. Vô, não sei o quê. Será que dá? Enfim, viemos. Mas ela pensava também? Ela disse que sempre pensou, mas não tinha coragem de ir sozinha. Então a oportunidade pra ela foi ótima. Aí a gente veio em 2019, em abril. Mesma idade? Aham. Ela é alguns meses mais velha que eu só.